Bom dia, entrevista. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. E no Bom Dia Entrevista de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre um projeto aqui em Eixim que acontece logo no próximo dia 1º de setembro. E será organizado pela Associação do Pé no Pedal, que é considerada uma das maiores aqui no norte do estado no envolvimento da área do ciclismo. Para falar um pouquinho mais dessa ideia, estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia hoje o presidente da associação, o senhor Marcelo Andreola. Presidente, seja muito bem-vindo. É um prazer estar recebendo o senhor aqui. Boa noite. Boa noite, Leandro. O prazer é nosso em poder fazer parte dessa programação de vocês e poder falar um pouco mais aí da nossa associação e do nosso evento. Já começamos a falar do evento, esse evento dia 1º de setembro, né? Onde é que vai acontecer e como é que vai funcionar? Exato, Leandro. O evento ele ocorre dia 1º de setembro, vai ser um maraton, que a gente está fazendo parte do Circuito Planalto Médio. São várias etapas que compõem esse campeonato e a nossa etapa vai ser a sexta. Ele vai ocorrer aqui nas nossas estradas do interior, aqui no município de Eixim. Ele consiste num trajeto de 55 quilômetros. São várias as categorias onde o ciclista pode se inscrever, tanto feminino quanto masculino. E também vamos ter a modalidade de cicloturismo. É um trajeto menor, de 30 quilômetros, 35, no qual as pessoas que não querem se desafiar mediante um cronômetro podem passear e fazer parte desse evento. Isso é legal de falar, né? Porque daí as pessoas... Existe aí sempre vários trajetos, né? O trajeto maior é 52 quilômetros, né? 55, mas para quem não tem muito costume de andar de bicicleta pode fazer um trajeto menor também, né? Exatamente. Esse é o objetivo. A gente coloca o trajeto maior, que ele faz parte do campeonato das nossas etapas e o trajeto menor é para quem quer curtir, mas fazer parte do evento ao mesmo tempo. Quem quer se inscrever do evento? Como é que vai participar? A inscrição hoje pode ser feita diretamente no SESC, que é um dos realizadores, ou no nosso site, que é o www.penopedalerixim.com.br. Acesse ali, vai ter as modalidades, é por idade, né? Enfim, tem toda a explicação, tem regulamento. E é bom frisar também, Leandro, o nome da nossa etapa é o primeiro Marathon Pé no Pedal, o Crerau 50 anos. Muito bem. No qual faz parte aí de uma... É um novo desafio que a gente se propôs também. Nós organizamos muito cicloturismo e a gente pensou em dar uma inovada, que é fazer uma competição aqui também para a nossa região. É muito legal ver essas empresas, por exemplo, como a Crerau, que está apoiando essa iniciativa, que é a nossa parceira aqui também. Eu queria falar exatamente para você, que já anda de bicicleta há algum tempo, preside essa associação, o quanto tem crescido o número de ciclistas aqui na nossa região, em várias partes, né? E o apoio a essas provas tem crescido também? Como é que o senhor vê essa ideia? Leandro, exatamente. Nós organizamos o Rally Bike, já fizemos seis anos, e desde o primeiro até o sexto a gente já percebeu um crescimento muito grande de adeptos ao ciclismo. A questão da aceitação do ciclismo, ela está muito grande e a participação nos eventos que a gente promove. Nós também, Leandro, nós participamos quanto à associação em eventos de outras cidades. Então a gente consegue fazer uma interação bem grande com os municípios vizinhos nossos. Eles vêm nos visitar, participando dos nossos eventos, e a gente devolve essa visita fazendo exatamente a mesma coisa. Então só tem crescido, só estamos tendo bons adeptos, melhor dizendo, a gente está tendo muitos adeptos, e também apoio de muitas empresas privadas, no qual eu aposto em saúde. Nos patrocinando, nos apoiando financeiramente, a gente consegue desenvolver vários eventos para que nós consigamos colocar mais gente fazendo uma atividade física. Interagindo, criando amizades novas, novos círculos de amigos, enfim, está bem interessante, está bem bacana. Nós estamos sempre nos desafiando a fazer um pouco mais, a trazer novidades para a cidade. E a gente tem muitas outras coisas programadas. Agora em outubro, a gente faz o Rally Bike Kids, que é um evento para as crianças. Já é o terceiro que a gente vai fazer, estamos reunindo um grande número de crianças que vão ser os futuros ciclistas grandes. E nisso não vêm só as crianças, vêm os pais, vêm os avós. Então é uma interação bem grande que a gente consegue proporcionar. E que o senhor falasse hoje mais ou menos quantas pessoas estão participando. E é uma coisa, tem uma idade certa para andar de bicicleta? Muita gente tem essa dúvida. Exato. Idade eu digo que não tem muito, porque eu aprendi a andar desde pequeno. O detalhe é como a gente anda e aonde a gente anda. Para a nossa competição a gente tem uma idade mínima e para o cicloturismo também. Por uma questão eu digo de segurança, porque às vezes a criança não tem a maturidade suficiente para entender o que é um perigo maior ou um perigo menor. Mas se é acompanhado dos pais, eu aconselho que desde criança já tem que dar uma bicicleta para o seu filho. Porque ele vai aprender muito mais que pedalar. Ele aprende a praticar um esporte. Então a idade é relativa, como a gente tem o seu Paulo Cesar Oro. Ele já tem uma idade, se eu não vou mentir aqui, uns 67, 68 anos no qual ele chega a competir. Então não existe uma idade mínima ou máxima. Basta a gente ter vontade, estar com saúde e praticar um esporte. Muito bem. Quem quiser saber mais informações da associação, dos projetos de vocês, das provas, dos eventos que se realizam, como é que faz para entrar em contato? Nós temos também o nosso Facebook, que é o Perno Pedal Erechim. Nós temos Instagram, a nossa página, o Perno Pedal Erechim.com.br Através desses canais a gente tem os meios de comunicação por aí. E nós também temos, particularmente a gente trafega em todos os círculos, todos os meios de ciclismo. Basta nos procurar, a gente está sempre aberto para novos associados, bem como para novas sugestões de eventos. E essa também foi uma sugestão que foi trazida para nós como uma ideia e a gente transformou ela em realidade. Presidente, muito obrigado pela sua vinda aqui. Nós estamos chegando ao fim dessa entrevista. E por favor, retorne outras vezes para falar deste evento que acontece no dia 1º de setembro e também de outros que são muito importantes, desenvolvidos aqui para a saúde da nossa região, que tem o apoio dessa associação também muito importante. Muito obrigado. Obrigado, Leandro, pela oportunidade. A gente reforça o convite para o dia 1º de setembro. Esperamos fazer mais um grande evento aqui para os nossos ciclistas e para a nossa região. Fica aqui o nosso... muito obrigado. O programa Bom Dia, entrevista de hoje, fica por aqui. Você pode rever esses e outros programas no nosso site. Basta acessar www.tvbondia.com. Uma boa noite para você e até o nosso próximo programa. Música